Eu quero falar de Mara Maravilha, o caso Mara Maravilha, fala pra você, vai. Exatamente, Fredão, a gente vai ver agora o golpe, gente, que a Mara, ela sofreu e o suspeito, inclusive, ele foi preso. Põe no ar. Mara Maravilha, quase quatro décadas de carreira. Cantora, apresentadora, quase a vida toda dedicada ao público. Eu, quando fui atacado, eu recolhi. Pois é. Você não recolhe. Pois é, não, eu não recolhi aqui. Porque as pessoas vão pra cima. Sabe por quê? Mas eu te conheço de dentro do programa. Mas você não foi atacada a metade do que eu fui atacada. Não fui. E fizeram isso de graça com você? Tá. Por que eles fizeram isso? Mas tanto sucesso também atraiu os olhares de criminoso. Os álbuns de maiores sucessos da cantora, nos formatos cassete, vinil e CD Curumim. Um lançamento Spin Music. A imagem de Mara foi a isca usada por este homem para ficar rico. Ele queria ser famoso. Agora decidi, vou pôr um fim nessa história Que mexeu comigo, os meus sentidos e me faz sentido. É continuar assim. E agora foi preso por aplicar golpes em cantores conhecidos nacionalmente. Pela primeira vez, Mara Maravilha quebra o silêncio. Esse respeito que eu tenho... Essa é a primeira vez que a Mara vai falar sobre o assunto. Então, a gente tá aqui com ela, com o marido, com o advogado, pra falar sobre esse golpe. Porque foi um golpe, né, Mara? É, seria uma comédia se não fosse trágico. E continua aí golpe sobre golpe. Eu não sou a primeira. E se a polícia, se o Brasil não entrar no eixo da justiça, com certeza teremos muitas outras vítimas. Vocês ficaram muito abalados com o que aconteceu, né, Mara? Porque é uma situação muito complicada, principalmente pra uma artista como você, que é a pessoa que tá ali exposta, cai num golpe desse, e os fãs vieram falar com você também, né? Minha prioridade sempre foi o meu nome com os meus fãs. A história que eu tenho com o meu público. Então, infelizmente, alguns até cogitaram a possibilidade de eu ser condizente com tudo, enquanto eu estava sendo uma vítima. Como é que ele chegou até aqui? E como que ele se apresentou pra vocês? Porque você também conversou com ele e disse que ele era muito articulado, mostrou um material que tinha credibilidade, parecia ter, o que fez com que vocês também confiassem nele? O nosso assessor, o Samuel Paixão, primeiro... Ele foi procurado, né? Foi apresentado a ele. E aí veio, olha, os fãs querem muito sua discografia completa, com a melhor qualidade, seu álbum em espanhol, músicas até inéditas, que depois a Universal Music veio a lançar. Então, eu falei, poxa vida, é tudo que eu quero oferecer, o melhor da minha arte, minha obra, que é o que fica depois que a gente vai, pros meus fãs. Eu falei, então... É, e ele falou que ele tinha uma gravadora, que tinham outros cantores, que não, talvez, de uma propensão de sucesso. Que ele tinha autorização. Ele tinha autorizações de outras gravadoras pra poder estar relançando esses trabalhos. Os autores. E aí ele fez uma nova comunicação visual também do trabalho dela. Foi um material muito atrativo pra gente, né? Os compactos de 82, 83, 84. Abra seu coração. Então, a gente, sem saber de nada, a gente achou que era muito legal, era uma situação que poderia somar, né, com relação à carreira. Mara passou a receber mensagens dos seguidores nas redes dizendo que eles não haviam recebido o produto comprado na internet. Foi quando ela descobriu que caiu em um golpe. Decidiu ressarcir um por um. Pagou 100 mil reais por isso. Foi quando o doutor Gil com o olho clínico dele falou, é um golpe. Falei, não é possível. Ele falou. E a essa altura do campeonato, doutor, várias pessoas já tinham adquirido esse material que era tão precioso pros fãs, né? É, nós levantamos aí vítimas de 13 estados brasileiros e três países aqui da América Latina. A minha vida, ela foi feita pra minha carreira, pros meus fãs. Então, esse respeito que eu tenho, que eles nunca duvidem, sabe? Da minha sinceridade, do meu amor, do meu respeito, da minha admiração, do valor que eu dou pra que eles admirem, às vezes, não muito a minha pessoa, mas a minha arte, isso é infinito, isso é eterno. E aí eu tive a coorientação do doutor Gil que apagar o incêndio. Não foi por acaso que eu sou mais uma vítima desse tipo de pessoa que é psicopata e que é cruel, que é fria, que pode pegar desde um simples trabalhador que luta muito pra sustentar a sua casa, como pode pegar um milionário, pode pegar uma celebridade, um artista. O estelionatário é conhecido artisticamente como Daniel Russo. Eu não te quero mais E o teu cheiro já saiu da minha roupa Mas o nome verdadeiro é Daniel Moreira da Silva. Ele acabou preso em Curitiba, aplicando outro golpe em um hotel de luxo. Daniel pegou 15 quartos e não pagou. Daniel acabou preso em flagrante. Arbitraram fiança de 3 mil reais. Ele não pagou o valor, mas acabou liberado quatro dias depois. Tão ardiloso, ele é tão perigoso, ele é um psicopata, que ele consegue induzir a erro às autoridades. Porque o que ela tem no papel ali, ela não conhece o histórico do Daniel. Ela viu que ele mandou o contrato pro hotel, o hotel falhou, porque ele mandou faturar a conta. O que houve dentro do processo é a lei. É a lei, a impunidade que eu falo. Não posso, não podemos culpar as autoridades, porque ela não sabia dessa história toda. Se soubesse, antes, eu protocolei pedindo a prisão dele. Mas de outro processo. Do seu. Pedia que fosse convertido em preventiva, pra que fosse dada a oportunidade de noticiar outros crimes que ele cometeu, não só no Brasil, como no exterior. Este vídeo do golpista preso é de 2019. Daniel foi detido após aplicar mais um golpe. Ele organizou um festival de música eletrônica pra comemorar o aniversário. E não pagou nenhum dos fornecedores. cercado pelas vítimas revoltadas, ele acabou chamando a polícia com medo e acabou detido por um pouco tempo. Ele realizou um evento de música eletrônica que se desdobrou por dois dias em dois locais diferentes. Um evento suntuoso para o qual ele trouxe 17 DJs de todo o Brasil e, ao final, não tinha dinheiro pra pagar. A polícia foi chamada e ele foi conduzido à delegacia. Um boletim de ocorrência foi lavrado, mas não se considerou que havia crime, apenas um hino de implemento. Mara não foi a única cantora famosa a ter sido vítima do golpe. As acusações contra o estelionatário envolvem a falsificação de ingressos para shows de famosos, como Sandy Júnior, além de outras estrelas da música brasileira. Usa, por exemplo, o meu nome, o nome de colegas, como o Sandy Júnior, a Vanessa. Uma cantora gospel de Assis tem uma ação em trâmite. Ela foi iludida, inclusive usou até o nome da Mara para poder enganar essa cantora. Ela já trabalha com a Mara, já sou conhecida, então ele vai usando de um para o outro. E ele falsificava e-mail de emissoras de TV como vem tendo pauta, que não existiam. Daniel promove shows. E, segundo as acusações, engana também artistas que estão em começo de carreira. Olha, eu tenho esse trabalho com essas pessoas. E aí eu vou marcar para você ir no programa de fulano, de beltrano. Então você me contrata como assessor. Eu vou lançar o seu trabalho musical, colocar nas plataformas. Os álbuns de maiores sucessos da cantora nos formatos K7. Vinil e CD Curumim. E aí vai dando golpe, golpe. E não está só mais no âmbito artístico. Eu espero que logo, logo, a gente venha a ter um desfecho onde esse e esses psicopatas não virem temas de filmes. Os grandes heróis somos nós que sofremos isso, entendeu? E driblamos para manter o nosso nome, a nossa consciência limpa, não é isso? Ele dizia que fazia parte de uma empresa chamada Spin, que tem filiais na Avenida Paulista e na Liberdade. O inquérito foi instaurado. Mas não é caso de pena. Pena é de quem é prejudicado, né? Compaixão é para com quem é prejudicado. E que realmente a gente consiga um êxito não só nesse caso, mas como muitos casos semelhantes a esse acontecem no Brasil. E eu como cidadã, eu estou aqui para pedir para que se revejam as leis urgentemente, tá? Porque estão invertidos os papéis. Que as pessoas que já sofreram algum tipo de situação com ele não se calem, né? Abram a voz, procurem a mídia local, a mídia regional também para poder estar falando o que aconteceu, né? Porque aí isso acaba concretizando melhor, né? A partir do momento que as autoridades tiverem conhecimento de outros delitos dele, não só estelionato, mas apropriação indébita, ameaça e etc. Tudo isso vai ser juntado, vai ser comunicado num processo só e isso vai ajudar na dosimetria da pena para que ele realmente fique recluso e como a Mara disse, ele é um psicopata, né? Ele é um contumaz estelionatário. A gente vai tentar entrar em contato com o acusado para ver o que ele tem a dizer a respeito de todas essas acusações e dos crimes aos quais está sendo acusado. Você vê que ele já desligou o telefone dele, vou tentar de novo. Ele não atende as ligações, também não atende no WhatsApp. Daniel Silva não é encontrado por mais ninguém. O caso de Mara aconteceu durante a pandemia. Era 2020 quando ela aceitou o projeto de Daniel para alegrar os fãs em uma época difícil. Eu como artista, assim, fico um pouco constrangida, tá? Porque eu queria estar cantando, queria levar o que eu realmente tenho para levar para o meu público, que é alegria, que é vida, mas é a vida. Antes de ser artista somos seres humanos, somos, é, que pagamos impostos, cidadão que pagamos impostos e não podemos nos omitir, entendeu? Vamos lutar para que a gente tenha um amanhã melhor para os nossos filhos. É o que eu espero, um amanhã melhor para os nossos filhos, né? Marginal está em tudo quanto é lugar. Ninguém sabe. Esse aqui, né, meu irmão, cara de pau maior do mundo, vai mexer com o artista, achar que vai, vai ficar, esquecido, vai ficar tudo bem, está aí a Mara denunciando o Salafrara.